Qual o preço do arroz para exportação? Vlami Brandalize comenta sobre esse cereal. Acompanhe o Paracatu Rural pelo nosso site paracaturural.com Acesse, cadastre seu e-mail paracaturural.com Mercado Agrícola De acordo com dados do CPEA, os preços do arroz em casca no mercado brasileiro são os menores em seis meses, apesar de ainda serem maiores. Que em outros anos, o produtor não vê um cenário chamativo para negociar neste momento. Uma alternativa é a exportação. Vlami Brandalize explica que o cereal para exportação nos portos, neste momento, está em R$ 107,00. A saca livre ao produtor. Em relação à demanda interna, Brandalize comenta que a esperança fica na volta às compras dos beneficiários do Bolsa Família. E o nosso amigo arroz? Arroz segue mostrando aí que a fase de baixa lá na Ásia aparentemente passou. O mercado desta semana, segundo a Associação dos Exportadores de Arroz da Tailândia, já teve uma alta de 0,5% a 0,8% frente à semana passada, crescendo em alguns casos aí de 1% de alta nas cotações em dólar do arroz, mesmo com o dólar valorizado na região. Então, houve uma valorização do dólar e nas moedas locais o arroz já subiu, porque há um indicativo de que a safra de arroz novamente vai ser menor que a demanda. Mesmo com a Índia voltando às exportações, o volume disponível da Índia de exportação também não vai voltar aos padrões de anos anteriores. Então, vamos seguir com o mercado ajustado. E com isso, o mercado parou de cair por lá, já teve reação positiva nesta semana. E aqui na América do Sul temos o plantio praticamente indo fechamento já nos países aí, o Paraguai, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, já na reta final de plantio. E o mercado também ainda pressionado, né? Mercado brasileiro pressionado. Hoje, por exemplo, o mercado gaúcho vai de R$ 100 a R$ 110 o nominal. E tem indicativos de exportação, novos negócios saindo nessa semana, na faixa de R$ 107 livre ao produtor ali da região de Uruguaiana, né? Mais ou menos R$ 107 seria um indicativo às novas exportações. O mercado nominal ali da fronteira oeste vai de R$ 102 a R$ 103 aí dos compradores para o arroz comercial de R$ 58 inteiros. Então, o mercado calmo também, justamente porque varejo segue reclamando. As vendas do varejo estão lentas. Está esperando agora nessa semana e na próxima aí a volta do Bolsa Família e que normalmente ajuda nas vendas de alimentos básicos, em que os consumidores voltem às compras e não fiquem somente nos joguinhos aí das bets aí, gastando Bolsa Família e deixando de comprar alimentos, né? Então, essa é a expectativa dos varejistas. E com isso, mercado de varejo hoje varia aí de R$ 21,90, algumas promoções de marcas alternativas, a R$ 24,90 marcas comerciais que estarem no varejo nessa semana. Marcas nobres vai de R$ 28 a R$ 33 nas promoções e de R$ 33 a R$ 38 nas gôndolas normais das marcas nobres. Ou seja, pacote de arroz hoje variando de R$ 23 a R$ 28 as comerciais e de R$ 28 a R$ 33 as nobres e algumas acima. Mais ou menos nesse nível e demanda abaixo da média de outros anos para essa reta final, já que vamos considerar que é quase reta final do mês de novembro. Então, o mercado calmo do arroz, plantio acelerado, plantio evoluindo também na região de Tocantins, produtores plantando mais, mas reclamando que o mercado está caindo e temem que caia abaixo de R$ 100 a saca em função da liquidez. É como a gente já tem falado nas anteriores, a saída do setor para dar liquidez é a exportação, tanto da indústria, como exportar o beneficiado, como do casca também. Como os produtores gaúchos estão correndo atrás aí de novos negócios. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2, 13 diz assim, Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim, Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você. A Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus. E a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você. Deus também é por você. Romanos 8, 31 diz, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece. Isso é graça. E Ele não te dá o que você merece. Isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado, que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim, Deus, obrigado, porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado, porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então, por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural